Olá, estamos em mais um Guia Tempo com Deus e eu quero dar continuidade aos devocionais voltados para o momento. Natal passou, mas o momento reflexivo continua e agora nós estamos caminhando para o ano novo. E se há algo que deve nortear tudo o que nós vamos ainda viver, experimentar, desfrutar individualmente com o Filho de Deus, com a igreja, nos cultos públicos. Se há algo que deve estar nos nossos lábios, na nossa mente, nas nossas ações, é o espírito de gratidão. O ano foi um dos anos mais difíceis da minha vida, muitas lutas, muitas dificuldades. Creio que muitos de vocês, meus irmãos, também compartilham da mesma sensação. Mas apesar das lutas e das dificuldades, a gente olhando para trás, a gente pode ter a certeza de que temos razões para agradecer ao Senhor. O salmo 103, o salmista diz o seguinte, salmo 103, 1 e 2. O salmista está conversando com o seu próprio coração. Talvez em uma luta interior, onde a sua alma relutante, diante das circunstâncias, dos eventos, está inclinada a não ser grata. Está inclinada a ingratidão. Então, ele para, considera a realidade interior do seu coração, identifica a raiz da ingratidão e conversa consigo mesmo, dizendo, alma minha, para com isso. Não é razoável cultivar um coração ingrato. Não é razoável pensar da forma como você está pensando. Sim, há lutas, dificuldades, circunstâncias adversas, circunstâncias difíceis de compreender, dolorosas, mas ainda assim, alma, considera e louva ao Senhor. Considera cada bênção recebida. Porque não é possível, alma, que tudo tenha sido apenas pranto e dor, sem auxílio, sem provisão, sem cuidado, sem carinho, sem a mão do Senhor. Então, eu quero te desafiar, porque o ano está passando, e esse é um desafio que eu faço para mim mesmo, mas o ano está acabando. E que a gente possa parar hoje e pensar na nossa vida de janeiro para cá. quantas bênçãos, quantos livramentos, quantas manifestações da graça e da provisão do Senhor na nossa vida, do seu cuidado, do seu carinho, até mesmo na dor, até mesmo no sofrimento daqueles que perderam pessoas queridas na pandemia ou por alguma outra doença. Até no meio desse sofrimento, a mão do Senhor tem sido bondosa, Ele tem sido refúgio, tem sido presente, tem estendido o seu braço para abraçar, cuidar de cada coração, de cada um de nós. Apenas paremos, consideremos a nossa realidade. E se há ingratidão, trabalhemos os nossos corações com o auxílio do Espírito Santo, com o auxílio da Palavra de Deus, para que, na passagem de ano, lembremos de todos os benefícios. Entre todos os benefícios está a maior bênção, a bênção de ter sido alcançado pelo Evangelho do Senhor Jesus Cristo. A bênção de ter recursos infindáveis, bênçãos inesgotáveis a partir dessa bênção, que é estar em paz com Deus, reconciliado com Deus, justificado por Deus, santificado por Deus, iluminado por Deus. Não, não devemos esquecer de nenhum desses benefícios, especialmente do maior entre todos eles, porque um coração grato ao Senhor é um coração que recorda sempre da sua condição passada e do poder do Evangelho para a salvação e transformação das nossas vidas. E quando o nosso coração está fundamentado e quando a nossa vida está com o Evangelho no centro, nós temos mais clareza, nitidez para avaliar todos os eventos ao nosso redor. Então, eu te encorajo, junto comigo, nesse final de ano, avaliar janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto e setembro. Eu estou dizendo que foi um ano difícil, de muitas lutas, mas um ano também de muitas bênçãos. E se formos honestos, nós vamos contar cada uma dessas bênçãos e vamos ter alegria, satisfação e autenticidade nos nossos louvores, nas nossas orações nessa passagem de ano. Que Deus abençoe a todos nós.